O governador José Ivo Sartori retornou a Porto Alegre da primeira missão internacional do seu governo com três conquistas na bagagem. Um destaque foi na França, o certificado da Organização Mundial de Saúde Animal. O Rio Grande do Sul é área livre da peste suína clássica. A Expo Inter 2015 também se beneficiou. Onde foi apresentado também para 47 países que estamos lá representando a nossa Expo Inter que começa no dia 29 de agosto, termina no dia 6 de setembro. E ontem de tarde eu acho que a questão mais importante, mais concreta, mais real foi o recebimento do certificado de situação sanitária do Brasil a respeito da peste suína clássica. É verdade que a gente tem que colocar que é a primeira vez que esta Organização Internacional de Sanidade Animal entrega aos estados este certificado. Outros destaques da missão foram os protocolos para a instalação em Porto Alegre de um centro de desenvolvimento pelo grupo francês Airbus na área da segurança pública e a implantação de um cluster no estado no setor de tecnologias para a saúde com o Medical Valley da Alemanha.